MÚSICA Sempre sobra durante os torneios umas horas vagas para a gente estudar E sempre é bom conciliar os estudos com os esportes Meu pai sempre me falou e minha mãe para sempre procurar estudar Para a gente sempre procurar evoluir como pessoa E é bastante importante para a gente MÚSICA Então lá eles dão, como aqui não tem um sistema igual lá, que lá eles conseguem conciliar bem o esporte com os estudos Ou seja, você consegue ir nas classes presencialmente Aqui ainda não foi possível no Brasil algum sistema de ensino como está estabelecer o mesmo Então a distância para a gente é perfeita, a gente consegue conciliar bem MÚSICA Então, foi um curso que muito me interessou Eu comecei nos Estados Unidos, fiz um pouco Só que não consegui acabá-lo E é um curso que consegue a gente gerenciar bem nosso tempo E diversas maneiras da nossa vida também é importante MÚSICA Ah, com certeza, sempre é importante ter um estudo por trás da gente E se um dia eu parar de jogar tênis, com certeza me ajudará bastante com a minha vida pessoal e profissional MÚSICA Na verdade, eu queria ter feito educação física Mas como eu não tenho tempo, educação física não tem a distância Eu escolhi marketing, porque eu posso também levar para o lado do marketing esportivo E poder trabalhar isso se eu não quiser continuar no tênis Mas eu posso continuar numa empresa e fazer no marketing esportivo, que é uma área que eu gosto MÚSICA Eu teria vontade, mas eu acho que por falta de recurso, eu acho que eu não conseguiria Mas com essa bolsa aí que a Estácio me deu, eu tenho essa facilidade, eu tenho essa opção E de trilhar esse caminho, de poder fazer uma faculdade que antes eu achava muito difícil de fazer Eu pensava em fazer quando terminasse só a carreira tenística Mas graças a Deus aí eu ganhei essa bolsa da Estácio E agora eu posso fazer o que eu gosto, que é jogar tênis E também o que eu passei a gostar, que é estudar e tentar me formar no final do período O marketing é a metade do caminho da administração, então quando acabar o marketing eu tenho vontade de fazer administração também MÚSICA Ajudou bastante, porque me sinto mais concentrado na quadra Eu consigo pensar um pouco mais e a questão de ler mais livros E ter uns objetivos que a gente tem dentro da nossa equipe, de umas metas Então todas essas metas aí me deixam bem tranquilo, me deixam mais concentrado no que eu tenho que fazer Então dentro da quadra eu consigo estar mais tranquilo e conseguindo pensar um pouco mais MÚSICA Acho que é mais ou menos por aí, né? Eu fico no setor, no bem bom lá, só administrando e ele fica correndo atrás do marketing, dos patrocínios e tudo mais É isso, não é? É verdade, ele fica no ar condicionado no computador enquanto eu fico no sol dentro do carro, correndo atrás dos clientes Mas acho que isso é muito legal, tem mais jogadores também que estão fazendo e tem outros que estão aderindo a essa ideia também E acho super importante, não só para os atletas, mas para todas aquelas que não têm tempo, que trabalham o dia inteiro Têm essa oportunidade de fazer o curso online, o curso à distância E eu convido a todos aí para procurar mais informações porque é uma ideia bem legal E acima de tudo, se você quer fazer um esporte, se você tem um sonho a trilhar Eu acho que nunca deixar de lado a educação, os estudos Porque é isso que faz a gente sair de situações adversas Em lugares diferentes que a gente não costuma entrar Então acho que a educação, os bons modos é o que faz a gente sobressair aí nesses momentos difíceis Obrigado 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 Obrigado